Eu pego a roupa e estouro na voa De olho na paixão Na maior felicidade, curtindo minha liberdade E minha vida de guia Sou feliz vivendo assim Na dor eu botei um fim, tristeza joguei no chão Salva de madeira e mora Sou feliz ao corpo de história Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se matou Chorei pelo meu cavalo Sou feliz pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar O que é bonito é mais fácil Se encontrar qualquer vida Vai lá minha Paixão de pia